Você conduz, beleza, amigo? Você é apresentador. Tá bom. Ele só apareceu lá da Rebeca. Beleza, muito bem. Nós vamos finalizar fazendo uma apresentação ali. Não é a gente. Não, eu e ela. Ela já fez. Ela já fez, irmão. Tá brincando, cara? Tu também, Casimo? Não, mas eu preciso de uma orientação. O treinador tá aí. Aí. Não, Rebeca, me ajuda aqui, cara. Não dá. Cara, tu chegou aqui e falou assim, tá muito diferente. Não, não foi isso que eu falei. Olha como tu mentiroso, cara. Não tem condições. Eu não aguento, não dá. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos começando um bate-papo muito, muito, muito especial com uma multicampeã Rebeca Andrade, campeã olímpica, campeã mundial. Fantástica. Isso aí, senhoras e senhores. Isso, só nós aplaudimos aqui. Pelo amor de Deus, né? Aqui no centro de treinamento do time Brasil, no Rio de Janeiro, Casimeiro Miguel, Rebeca Andrade. Eu tô impressionado porque ela ganhou a medalha. No domingo, a gente tá gravando numa quarta-feira e ela ganhou a medalha lá na Bélgica. E ela já tava treinando hoje aqui. Isso é um exemplo pra você, viu, Casimeiro? Tá todo mundo. Rebeca, pô, obrigado por aceitar bater o papo com a gente. Parabéns por mais uma semana fantástica na sua carreira. Assim, brilhante. Só isso que a gente pode falar. Parabéns e obrigado por aceitar bater o papo com a gente. De nada, é um prazer. Tô feliz. Casimeiro, prazer estar ao seu lado. Ao lado dele, não. Então, assim, ele é mais técnico. Eu quero falar mais abobrinha. Pra dar essa diferenciação, né? Sei que você, além de, pô, vitoriosa, talentuosíssima, genial, é quase formada em medicina, né? Porque você já assistiu quantas temporadas de Grey's Anatomy? Sete vezes. Todas? Até a sétima. Por quê? Porque eu posso. Mas só até a sétima? É, porque na época só tinha até a sétima. Mas tem até que temporada agora? Acho que, sei lá, 16, não sei. E tu não... Você parou na sétima, você nunca viu além da sétima, você viu sete? Não, não. Eu vi depois as outras. Ah, tá. Você terminou? Sim. Quantas vezes você viu tudo? Ah, depois eu não repeti muito, não. Eu repeti outras. Entendi. Mas Grey's Anatomy viu sete vezes. Até a sétima temporada. E dá mais ou menos... Mas Grey's Anatomy é muito bom. Ah, é muito bom. Não sei. Entendi. Mas você já tem essa veia médica? Já tem esse negócio da... Eu acho que sim, né? Entendi. Eu acho que sim. Mas você faz isso em que momento, assim, do seu dia? Porque agora a curiosidade. Você treina pra caceta. Sim. Você se dedica, porra, de montão. Em que momento você tem tempo pra ver isso? Quando eu tô almoçando, quando eu tô usando banheiro, quando eu tô tomando banheiro. Tomando banho, pô. Você é assim? Total. É? Se eu tiver vendo a série, o viciado na série, eu levo pro surveiro, boto aqui. Coloca a caixinha de sol pra ficar mais alto. Ela cai, escorrega, fica aquele desespero, não pode molhar, tu pega, levanta. Não, eu deixo assim, não. Eu deixo do lado de fora do boxe. Não, eu sou... Ai, celular muito caro, não dá pra perder o celular, não. É, eu tenho esse negócio de cair, de não sei o quê. Mas assim, quer dizer, essa é uma parada que me impressiona. Quando a gente fala do atleta em alto nível, no Brasil especialmente, a gente fala de atletas que saíram de casa muito jovens, né? Sim. Você saiu de casa com nove anos de idade? Dez. Dez anos de idade. Aí fui pra Curitiba. Fui pra Curitiba, fiquei um ano lá, com os meus treinadores e mais algumas outras atletas, e depois a gente veio pro Rio. Aí eu tô aqui desde então. E sozinha, né? Assim, eu digo, quando eu falo sozinha, sem a mãe, sem irmãos. Sem minha mãe, sem meus irmãos. Toda minha família ficou em Guarulhos. Que é muito doido, né, cara? Até hoje. Até hoje eles vivem lá e eu tô aqui. Pô, não é possível, mas... É possível assim, aconteceu. Não, é claro que é possível. Mas, tipo assim, pô, mas você não tem nenhum momento que você traz alguém pra cá? Não, a minha família vem me visitar. Minha mãe... É que minha mãe casou, agora ela não consegue vir tanto quanto antes. Entendi. Mas ela vinha bastante pra cá, mas sempre que eu preciso dela, ela vem, meus irmãos vêm pra cá quando os filhos têm férias na escola, e é muito bom, né? Porque aqui no Rio tem bastante coisa pra fazer. Vão pra praia, vão pro shopping, assiste filme, faz isso aqui, nananã. E é gostoso, eu gosto quando eu vim pra cá. Tipo assim, pergunta óbvia, né? Você escuta a saudade. Lógico. Mas, eu tava aqui comentando, pra eu falar a verdade dos fatos. Chega um momento, uma idade, que às vezes você curte também o momento de estar sozinha. Sim. Vou ser sincero. Eu amo morar sozinha. Família é legal, mas teu teu lugar também é legal. Mas é que eu não convivi tanto tempo nessa fase que pra gente é mais difícil, adolescência, não sei o que, com a minha família. Então se você adaptou a ficar sozinha. É. E talvez essa coisa, ai, eu quero ficar sozinha, essa liberdade, eu não sinta tanto, porque eu não tava tão junto assim, sabe? Entendi. Mas sempre que eu tô em casa, eu quero muito estar junto, porque é muito difícil, eu tenho sete irmãos, então é muito difícil juntar todo mundo no mesmo ambiente. Então quando tem no Natal, meu irmão que trabalha, eles falam assim, ai, você vai conseguir uma folga? Fala com teu chefe, fala que eu vou estar aqui, não sei o que, não sei o que, né? Tu faz questão, assim, grupo da família bomba, aí ó, bota lá, tô indo, tá o dia. Tem grupo da família bomba, gente, bomba muito, meu Deus do céu. Vocês marcam o Natal, agora o Natal, agora, estamos chegando perto do Natal. Sim. Já começou aquele bafafá. Já. Pô, como é que vai ser? Já falo que teu chefe aí já libera, não sei o que. Tem um grupo, já vou jogar aqui, já vou jogar. Tem um grupo aqui do ano novo, que tem gente aqui que tá nesse grupo do ano novo, que não responde, você vai estar no ano novo. Mas tudo bem. Vai chegar em semana a hora e vai falar. Sempre tá a galera, você consegue reunir a maioria das pessoas, é você que puxa esse bonde ou é alguém que organiza? Quem que organiza? Ah, a gente fala no grupo, fala, ai mãe, fala com não sei quem. Entendi. Mas eu não, eu sou bom pra comer. Você só fala que vai. Abraçado. Entendi. É, parabéns. Tá aquela coisa boa, eu posso ter organização, pode deixar, né? Bem parecido contigo. Exatamente. Sabe por quê? Mas eu converso bastante, eu pergunto pros meus irmãos, você tem certeza que vai conseguir? Tô com saudade, não sei o que, eles sempre fazem aquele esforço, sabe? Justo. Pra ir lá ver, porque é muito difícil eu ir pra casa, né? Porque a gente tá aqui sempre treinando bastante. Então quando tem essa oportunidade, eles se esforçam pra que a gente possa estar junto. E é muito bom. É porque assim, nesse esporte, especificamente no esporte de maneira geral, é tudo muito precoce. Então ela sai com 9 e aí fica já uma vida inteira, né? Fora. E desde muito jovem já competindo. Sim. Eu tava conversando com o tenista e ele falou pra mim assim, pô, eu fico viajando 44 semanas no ano. É uma coisa muito louca, tá o circuito inteiro viajando. Quando você fica muito no Rio ou você tá muito viajando, muitos treinamentos em outros países, enfim, como é que funciona a tua rotina de maneira geral? A gente fica bastante aqui no Rio, mas quando a gente viaja pra competir, a gente fica bastante tempo fora. Tipo, agora pra Mundial a gente ficou um mês fora, né? A gente ficou na Bélgica, aí depois... Depois a gente foi pra onde? Não, a gente foi pra Paris, depois a gente foi pra Bélgica. E agora a gente voltou, a gente já viaja de novo agora pra Santiago, pro Pan. Então, sempre quando a gente viaja, a gente fica bastante tempo fora. Porque é difícil manter até uma rotina. Mesmo que vocês tenham um staff ali, eu agora fico em Rio, São Paulo. Eu não consigo cuidar da minha alimentação, não consigo cuidar de nada. Mas eu não sou atleta, né? Também é atleta da voz. Atleta da voz, exatamente. Mas... Uma disciplina, tem que ter muita disciplina. Tem que ter muita disciplina, né? Tem que ter. Tipo assim, eu volto a repetir. Ele é o anjinho, eu sou o diabinho que eu tô fazendo. Quando você vai escapar dessa tua rotina muito doida, assim, de treino, dieta, foco, estudo e tudo mais... O que você faz pra dar aquela escaparada, pra dar aquela desligada, sabe? Tipo assim, pô, hoje eu não quero saber de nada. Você não vai falar Grey's Anatomy, por favor. Não. Eu durmo... Gente, eu amo dormir. Eu sinto que é o que me recupera de verdade mesmo. Eu durmo muito. Ou assisto uma série, ou vou ao cinema, ou vou pra praia, pra ficar lá, sem fazer nada. E tu... E com o meu cachorro, ou o meu cachorro. Pai, o casimeiro também tem os cachorros. Ele não gosta de cachorro. Ele não vai falar isso, porque ele vai já ter um antipatia. Vai ganhar hate. É mentira. Eu adoro o mundo animal. Eu só não tenho cachorro. Ele só gosta do cachorro dos outros. Ele não gosta do cachorro na casa dele, né? Tudo bem. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, ó, aqui, ó, já fica assim, ó. Porque meus cachorros, deixa pelo pra todo aquele lado. É do cachorro. É normal. Mas eu não tenho e não tenho tempo de cuidar no momento, por isso. Tu vê que vira uma briga nossa na entrevista, né? Entendi. Como é que foi mudar isso, assim? Tipo assim, hoje eu imagino que você saia de casa e vá pra esses lugares públicos e tudo mais, e seja mais reconhecido. Sim. Isso mudou bastante. Você ainda consegue fazer tudo, ou você evita fazer algumas coisas, ou você faz com mais cuidado, ou você deixou de fazer algumas coisas de vez. Eu sou muito tranquila. Eu consigo fazer tudo. As pessoas, elas respeitam bastante também. E eu também entendo quando eu tô em algum lugar público, a pessoa reconhecer e pedir pra tirar foto e parar pra conversar e tudo mais. Porque ela te admira, né? E torceu muito por você. É como se você fosse da família dela também. Então é super compreensível. Mas você gosta? No sentido assim, porque é uma coisa que quando você vê esse carinho, né? Você sente, cara, Rebeca, você gosta da tua medalha? Eu tava em tal lugar, as pessoas devem falar mais ou menos desse jeito, né? Fala, porque minha filha, minha filha, minha neta, meu cachorro, fala tudo, fala tudo. Não, mas eu gosto. Eu só não gosto quando eu tô comendo ou tendo alguma conversa, tipo, sei lá, importante, com uma pessoa, sei lá, um papo sério. Eu gostei, eu não gosto. Você não vai lá e atrapalhar. Aí você é mais chato. É o famoso no som. Tem que ter um cuidadinho de olhar e falar, já vou ali. Isso. Mas de resto, é muito de boa. Entendi. Tá bom. E assim, você falou do Panamericano, né? A gente vai transmitir os Jogos Panamericanos. Eu tô numa ansiedade tremenda de transmitir pela primeira vez os Jogos Panamericanos. E aí eu queria que você falasse, por quê, assim, dessa questão psicológica antes da competição, né? Do preparo mental que você faz antes de chegar na competição. Esse nível de concentração, tentar, você se desliga da rede social ou você não continua ligado o tempo inteiro, por exemplo? Gente, na minha rede social eu tenho meme. Eu uso desenho, série. Quando eu tô, tipo, quando tá chegando parte da competição, assim, eu não fico muito ligada no que as pessoas estão comentando ou falando sobre mim, ou coisas assim, sabe, da nossa equipe e tal. Porque eu acho que isso deixa a gente ansiosa. Então, eu vejo que eu quero tomar celular pra jogar, pra ver os memes, pra dar risada, essas coisas e tal. E eu fico bem tranquila. Assim, a gente, ele falou do mental, né? A gente sabe a importância, né? Da saúde mental. Sim. Você competiu, né? Você batalhou ali com a Simone Biles que teve problemas com isso. A rede social é também algo que impulsiona isso pro bem e pro mal, né? Você tá no topo do mundo quando você ganha e você é o pior do mundo quando você perde. Como é que você se deixa afetar por comentários? Quando você, assim, eu imagino que você não busque isso, porque seria loucura você buscar um xingamento. Mas quando chega alguma coisa assim que alguém comentou, alguma pessoa sem noção, alguma coisa, isso te afeta? Você se sente mal? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia pra você ser a vencedora que você é? Eu acho que se é um dia que eu não tô muito legal, eu já nem entro na internet porque eu acho que qualquer coisa... Vai te abalar. É, você ler alguma coisa, uma frase, nada a ver, já vai te deixar mais pra baixo ainda, sabe? Entendi. Mas normalmente eu dou risada. Entendi. Eu dou risada e ainda viro pra cima e falo assim, gente, olha aqui que comentaram sobre mim, olha isso, não sei o quê. Então, eu aprendi a lidar com isso. Quando eu era mais nova, isso realmente me afetava muito. Eu sentia muita pressão, eu ficava nervosa. Mas desde que eu comecei meu tratamento com a Aline lá em 2013, que a Aline é a minha psicóloga, a gente foi aprendendo a fazer uns trabalhos, né? Aprender a controlar o nervosismo, a ansiedade, entender que a expectativa das outras pessoas não depende de mim. Eu só posso me controlar e não controlar o que os outros querem que eu faça ou que eu seja, sabe? Mas eu levei muito tempo pra chegar nesse nível, assim. Então, hoje em dia, quando eu leio algum comentário, assim, eu não me importo muito. Qual que é o grau de importância desse teu controle mental, assim, que você imagina? Total. É. Eu acho que isso, eu não sei. Eu falo que em 2016 eu era muito crua, assim, né? Foi a minha primeira Olimpíada. Eu era muito novinha, então eu tava muito animada, era tudo muito incrível e foi sensacional, foi demais. Só que eu acho que algumas coisas acabaram me atrapalhando pelo nervosismo mesmo de chegar numa competição que era tão grande no Brasil e ter que fazer a minha parte, não sei que, não, não. Aí eu acho que em Tóquio eu já consegui controlar mais isso. De saber que eu não tinha a obrigação de ganhar medalha, mesmo tendo todo o potencial pra que aquilo acontecesse, sabe? De chegar e fazer a minha parte, de estar feliz, de estar saudável da forma que eu tava e as pessoas, tipo, impressionadas com o que eu tava fazendo, com a leveza com o que eu tava fazendo, sabe? Isso é muito bom também. E as pessoas sempre me perguntam, ah, agora, depois de ter sido medalhista, como você chega numa competição porque as pessoas querem ganhar de você, querem te enfrentar, você é o rosto da competição e tudo mais. Mas isso pra mim, tipo, é só mais uma parte. Eu quero chegar na competição pra fazer o meu melhor. O que as pessoas estão esperando de mim, quem quer me vencer, tem que lutar pra vencer, mas todo mundo quer vencer. Ninguém vai pra uma competição pra perder, sabe? Então, é pensar no teu melhor e eu gosto de pensar no que eu preciso fazer. Eu acho que a única pessoa que pode me derrubar sou eu mesma. Olha, é assim, é muita maturidade, viu? E porque a gente tá fazendo essa entrevista junto com o Madeline também, que é a nossa patrocinadora também nos Jogos Pan-Americanos e com esse lema, né? Da saúde mental vale-ouro. É muito legal a gente falar sobre isso. E do ponto de vista psicológico, do ponto de vista técnico, lógico, tem movimentos que talvez só a Rebeca e a Simone ou outras atletas consigam fazer. Mas, uma média, todo mundo faz muita coisa impressionante, chega aqui no treinamento e vai fazer muita coisa impressionante. Mas você aplicar isso na hora da competição, aí esse ajuste fino, aí que é a hora que você vai diferenciar realmente quem vai conquistar o tanto de medalhas que a Rebeca conquistou e que outras a gente... E esse acho que sempre foi uma questão. Não adianta a gente fugir desse debate porque isso vale para todos os esportes no Brasil. E talvez se a gente estiver falando de competitividade, quanto mais você competir nesse alto nível, mais você vai estar preparada, a pessoa vai ficar preparada. E as americanas, por exemplo, tem isso num nível interno muito grande. Sim. No nível universitário, desde o high school, no universitário, aí vai, e os europeus também, a gente acaba ficando um pouco, não sei se carente é a palavra, mas é um pouco diferente como a gente ou como você conseguiu alcançar esse patamar de concentração do que elas chegaram. Você sente isso também na hora da competição? Tipo, é diferente para você do que para elas? Você acha que é ou não é? Eu não sei. É porque a competição, acho que para elas, no interno delas, é difícil porque todas elas são muito boas. E quando elas estão num mundial ou numa olimpíada, é difícil porque é uma competição que é muito grande. E todo mundo sabe do potencial e da capacidade delas, então eu não sei como deve funcionar na cabeça delas não. Mas para mim é difícil também. Eu falo assim, eu narrei agora esse mundial, a medalha de prata, a primeira medalha de prata por equipes que o Brasil conquistou, que o nosso continente conquistou, que o povo latino-americano conquistou. E eu não me aguentava, eu ficava assim, porque, cara, vai para um salto, vai para uma trave, vai para o cara, você estava assim, qualquer desequilíbrio, eu falo assim, já meti a mão lá, desequilibrou, não, voltou, tá, porra, é muito, a ginástica é decidida no último do último do último aparelho, né? Só acaba quando termina. É muito louco isso, cara. E você fica olhando para os adversários durante a competição, tipo assim, Estados Unidos, Estados Unidos ganhou sete seguidas, tá? Sete consecutivas por equipes, é uma parada bizarra. Mas você fica olhando, hum, China, China, pô, ela deu uma desequilibrada ali, acho que agora é a hora da gente ousar um pouquinho mais. É uma pergunta do tosse para cair, não? Deus me lembra, não. Verdade é essa, não, para as outras. Não, tudo que vai, não. Não passa pela tua cabeça. Não, juro por Deus que não, porque tudo que vai, volta. Aprende, Casimiro, para os jogos pano-americanos, para a gente não fazer isso também. Inclusive, eu brigo com as pessoas que fazem isso, eu falo, não, gente. Você vê gente que tosse, que vibra quando cai. Tem gente, isso, olha lá nos comentários, nossa senhora. Entendi, entendi. Eu fico, não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Tudo que vai, volta, isso? Tudo que vai, volta. Isso é para você no chat, no jogos pano-americanos. Seja melhor, entendeu? Mas não que a outra caia, não precisa cair. Mas se cair também, aí que é o juiz que vai ver a nota. Que eu também posso cair. Não, mas se não vai cair. É muito cruel, cara, assim, é uma parada muito cruel. É um nível de assertividade muito alto, é muito tenso. É muito nervoso e eu... Isso para você, né? Para mim. Porque está só vendo, imagina ela que está. Mas é pior para quem assiste do que para quem está fazendo, sabia? Tipo, eu assistindo as meninas, é muito pior que quando sou eu que estou no aparelho. Porque quando você está fazendo, você está tão concentrada no próximo movimento, na coreografia e etc e tal, que você está ali. Mas quando você está assistindo, você não sabe o que a outra menina vai fazer. Você fala, pelo amor de Deus, segura, segura isso, sou muito bom. E não sei o que, não, não, nem o coração vai acelerando, vai subindo. Então eu faço assim, Senhor, eu vou ter um troço. Mas é muito pior para quem assiste do que para quem está fazendo. É porque assim, isso que você falou, Cazé, a gente fez aí já a Olimpíada juntos, torcendo pelo Brasil, mais ou menos essa pegada. Eu torço para cair. Vamos fazer o Jogos Panamérica. Não faz mais isso. Agora você aprendeu. Agora eu vou mudar, agora eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. Por exemplo, skate, eu torcei para a menina cair, não se machucar. Mas para ela ter um deslize. Se cair eu vou falar, foi com o Panamérica. Não, não. Mas agora eu vou mudar. Exato, porque aí a gente, quando termina, fica lá sentadinha uma do lado da outra. Só esperando. Cumprimenta, espera a nota, aí sai a nota, está na frente, está atrás, cumprimenta, dá beijinho, todo mundo sorri. Aí vem a Melanie de Jesus, pô, faz uma história, pô, parabéns, Rebeca, que não sei o que. Porque, cara, tem um certo companheirismo também, por mais que exista aí uma rivalidade, né? Tem rivalidade? Não digo rivalidade. Eu acho que a gente entende que ali dentro está todo mundo brigando pela mesma coisa. Mas fora dali, é todo mundo, tipo, muito amigável. Eu super falei com a Simone, com a Melanie, com todas as mulheres da França, a gente está super bem. Eu não tinha muito contato com a Simone, eu acho que eu só tinha competido com ela umas duas, três vezes, se eu não me engano. Mas desde 2018, quando ela falou para eu continuar, para eu acreditar que eu era muito boa, não sei o que, nananã. Eu criei um carinho muito grande por ela na Olimpíada também, ela super torcendo por mim, sabe? Quando a gente está parada ali no corredorzinho antes de entrar para o aparelho ou antes de subir para o pódio, a mesma coisa, a gente está sempre conversando na festa de encerramento, todo mundo junto. Então é uma coisa muito legal, assim, sabe? Todo mundo torcendo uma pela outra ali dentro do ginásio e fora também, é muito bom. Você viu as imagens da festa? Não, é... Delas dançando juntas? Eu vou mudar esse... Eu estou vendo ela responder e eu estou pensando que eu errei nesse aspecto. Eu torci, eu torci pelas... Você está torcendo pelo Brasil, o teu Brasil. Mas agora, assim, ela falando dessa amizade, que a gente viu, a gente viu essa... Até admiração, né? A gente pode falar assim, admiração, porque... E todo esse gesto, assim, a gente fica feliz. Mas aí eu prefiro que a gente vá bem sempre e se acontecer do lado de lá, beleza. Mas a partir de agora eu já sou uma outra pessoa. Porque a gente vai evoluindo, cara. A gente vai melhorando. E hoje a Rebeca já me ajudou a melhorar. A verdade é essa. E aí, cara, essa... A gente não tem como ir para outro caminho, né? A Simone Biles é a maior ginástica de todos os tempos. Você é absurda. Ela tem, acho que são quatro movimentos já batizados com o nome dela. Ou daqui a pouco vai ter mais, enfim. Você tem essa vontade de ter um movimento que vai ser assim, um movimento Rebeca Andrade em algum aparelho que as pessoas falam assim, ah... Não mais. Não mais? Não, eu já tive, que era um dos caras que comprou o ETM. Os caras que comprou o ETM não. É, outros caras que comprou o ETM. Mas hoje eu não tenho mais, não. Estou feliz com o que eu tenho já. Então, vou estar ótimo. Você treina isso? Tipo assim, como é que surge esse movimento novo? É, eu acho que a gente vai treinando, não sei. Entendi. Você diz, você não chega e você está lá vendo o Grey's Anatomy, você fala assim, cara, e se um fizer isso, isso, aquilo, outro? Amanhã eu vou treinar essa parada. Não acontece assim? Não, não é assim, não. Tem que ser aqui, casinha. Não, mas de repente você vai botar sua cabeça, cara, amanhã eu vou lá e vou fazer. Não, é o que a gente vai construir aos poucos. O nosso treinador que vem, dá a ideia e fala, ó, eu acho que você tem capacidade de fazer tal coisa. Esse elemento não existe, pode ser também. Inclusive, a Lohane tem o elemento que tem o nome dela, que é a Oliveira, que é um dúbito escapado com meia volta. Ela foi construindo aos poucos e acreditando que era possível. Mas, por exemplo, hoje você não pensa mais disso, mas você já pensou algum tempo? Já pensei. E o que que te fez parar de pensar? Isso aqui é uma boa pergunta. Metália, casinha, né? Um monte de metália no peito. Não, eu entendo, mas, pô, assim, tu faz quase uma coisa, tipo assim, pra você ser lendária, como você já é, tem que ter um conjunto de tudo. Quanto mais coisa, melhor, não? Mais legal. Eu acho que foram as cirurgias. Entendi. Porque é o que eles chamam de chegada cega, né? Que você chega de frente, você não vê o chão. E era um momento que eu terminava de frente que eu não vi o chão. Então, eu acho que por precaução, decidiram tirar. Mas eu não tinha problema de fazer, não. Entendi. Porque também, assim, quando ela fala das cirurgias, né? Foram três no joelho? Três LCA, mas eu tenho cinco cirurgias nesse joelho, uma nesse e uma cada pé. E vim aqui, pô, ali, cara. E vim aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui. E vim aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Vim aqui, vim aqui. Fala até da Olimpíada de Tóquio. Sim. A gente teve a Covid, isso acabou retardando um pouquinho o início das Olimpíadas e acabou, dentro desse problema mundial, dando uma chance de você competir na Olimpíada, né? Sim, eu tive mais um ano. Consegui a vaga aqui no Pan-Americano, não no Jogos, mas no Campeonato Pan-Americano aqui no Rio. Sim, eu tive mais um ano pra poder me preparar, que eles jogaram um ano pra frente, né? Glória a Deus. E aí, eu consegui treinar mais, preparar o meu corpo aqui na parte da academia, né? Pra ficar mais forte, pra comer o joelho, pra eu me sentir segura mesmo pra fazer cada movimento e deu super certo. Falou um pouquinho de representatividade. Boa. Porque você falou já diversas vezes que você tinha um espelho, uma... Você sempre teve uma admiração pela Daiane. Sim. Assim, eu queria ouvir de você, primeiro, qual que é a sua relação com ela, como é que ela te inspirou e como é que é ser hoje, pra milhares de meninas, o que a Daiane foi pra você. Porque a Daiane começou numa época que não tinha a estrutura que você tem e, provavelmente, e com certeza, as próximas meninas vão ter uma estrutura melhor do que você tá tendo. E por sua causa. Você tem essa noção da sua grandeza, assim, de fato? Eu acho que não só por mim, mas por toda a equipe, né? O que a gente tá construindo é algo muito grandioso pra história, pras nossas vidas, pra ginástica. Eu sempre me dei muito bem com a Daiane, desde quando eu era muito pequenininha, desde lá de Guarulhos. Tem até um vídeo que eu tô parecendo um ratinho falando, mas muito fina. Mas eu adoro aquele vídeo dela ajudando. E eu nunca me esqueci porque ela se importou comigo, sabe? E eu acho que é a partir dali que começou mesmo essa admiração. Foi em quem eu sempre me espelhei por ser explosiva, alegre, com mulher preta também. Que antes eu não entendia muito isso e quando eu fui crescendo eu fui olhando e falando, nossa, realmente, tem alguém que eu realmente me identifico. Quando eu entrei na seleção também, com a Lohane, a gente ali caminhando uma do lado da outra e crescendo junto com as crianças, eu acho que isso é muito legal de ser construído. E hoje poder ser esse tipo de referência pra essa nova geração que tá vindo é algo que me orgulha demais, né? Porque a gente sabe como a gente é carente de inspirações, às vezes, né? E como é importante você saber que se você acreditar mesmo, você pode alcançar mesmo com todas as dificuldades. Vai ser muito difícil, pode ser muito doído, muito dolorido, mas é possível, sabe? E eu acreditei muito, tive pessoas que também acreditaram quando, em momentos, eu mesma não acreditei. Eu acho por isso que eu tô aqui hoje e alcancei tudo o que eu alcancei. Não foi só por mim, mas com toda essa equipe que tá me rodeando e minha família. É isso aí, né, Casimeira? É legal demais, cara. É assim, a gente que, pô, ama o esporte, a gente sabe que o Brasil vai, toda a gente sempre pensa nisso, vai ser melhor, vai ser melhor e construindo com medalhas, com resultado, a gente acelera, a gente tem mais patrocinadores chegando para investir no esporte, isso é fundamental, o resultado, e eu imagino a pressão do resultado com patrocinadores também, não que só venha por conta do patrocínio, mas assim, mais resultado, traz mais patrocínio. E aí eu quero, daqui a pouco a gente vai reagir também, tá? Vai fazer o nosso react do Mundial, enfim. Mas eu queria que você falasse, a gente tá aqui diante do aparelho onde você foi campeão do mundo, onde você, de repente, pavimentou o legado que hoje você tem, que é fantástico. Ela é uma entre 11 e atleta que ganharam medalhas em todos os aparelhos. Você tem noção disso que a gente tá falando? Na história da ginástica, 11 pessoas conseguiram ganhar medalhas em todos os aparelhos. Tem algum que você se sente mais à vontade, algum que você fala assim, pô, é o salto, a trave, eu particularmente odeio porque é muita tensão, é muito... Desesperador. É desesperador. É desesperador. É uma parada assim, surreal, mas tem algum que você... Que você fala, pô, é mais a minha cara, eu gosto mais. O aparelho que eu mais gosto é Paralela. É? É, é um aparelho favorito. Mas eu não sei porque é meu favorito, mas é o meu favorito. Mas o que eu tenho mais possibilidades é no salto mesmo, como todo mundo pode ver, né? Olha, o único que eu não conto muito é trave. Eu também não gosto muito de trave. É porque é muito tenso. É muito difícil, gente. Não sei se agora. Dá um nervoso diferente. Dá um nervoso diferente. Agora no Mundial, por equipes, ela estava... Quando a Rebeca subiu na trave, ela subiu. Aí eu, assim, tecnicamente eu não entendo muito. Eu gostei de narrar o comentário chamado ela, ela foi assim. Aí deu um, eu falei, porra, não desequilíbrio. A gente está precisando de nota, Rebeca. Não faz isso comigo, não. Aí vai nas impressões de anelabate. A minha saída da equipe não foi me demora. Eu gosto que o nosso comentário de André João, ela fala assim, agora o mais difícil passou. Agora é preparar a saída. Que aí vai para depois... Para acabar. Para acabar, porque aí é a hora que eu respiro. Porque, assim, eu acho que esse daqui, do ponto de vista explosivo, né? Até que a gente fala das leisões... Cara, tem também o solo, né? Que é repetição. A questão do desgaste é muito impacto, né? E como é que mantém o sorriso no rosto? Isso também, não sei se conta na nota, mas assim, essa graciosidade, essa coisa da... Você tem que passar por um duraciosidade da mente. Essa beleza, essa leveza, essa leveza, né? Tem que ser espontada, assim, ó. Mas tem que fingir que nada aconteceu, porque conta muito, muito. É juntar beleza com a execução dos seus elementos, com a dificuldade que você está fazendo ali, o valor de dificuldade de cada elemento, né? Então, é... Assim, ó, o tempo inteiro. Tempo todo dia, mas é muito bom quando a gente está fazendo a série e vai vendo que vai tudo dando certo, que fica natural, entendeu? Eu acho que todos os sorrisos que eu dei nas séries de solo ali foi muito natural, porque eu estava muito feliz. Eu falei, isso, garoto, calma, vai, continua. Não sei o quê. Boa, boa, calma, agora eu respiro, agora eu giro, não sei o quê. Agora eu paro de traje, vai, sorrindo, está tudo dando certo. Então, isso é muito bom, porque eu estava bem natural, mas às vezes, não tem, gente. Às vezes a gente está morrendo, está com uma dor, acabou a vida, mas está... Com o sorriso no rosto. E vai cravando o salto, e vai cravando o movimento. Quando chega, crava, a galera explode, é uma alegria. Nossa, é muito legal. Tinha muito fã, muito gente fã lá, meu Deus do céu. Um monte de gente que trabalhou a besta, juntou o dinheirinho, foi para lá e estavam gritando, super felizes, nossa, isso para a gente faz muita diferença. Tipo assim, vamos lá, quando tu está ali, você consegue diferenciar, assim, você consegue o branco, alguém gritou ali, tu fala, é fulano, é ciclano, ouviu o grito de alguém que eu sei, no meio de tudo está acontecendo ali. Dá para ter esse discernimento de, tipo assim, pô, sei lá, tu está fazendo a tua série ali, tu fala, ih, fulano veio, ó, ouvi. Ó, quando é da minha equipe, sim, quando é de fã, não sei. Entendi, mas quando tu fala assim, alguma pessoa... Mas eu sei quando é brasileiro, porque eles falam, pô, olha, é de casa! Ah, tu está para cá, tem alguém que gosta aqui. A mulher está aí, é brasileiro. Entendi, entendi. Porque é fantástico, e a gente viu isso acontecendo nesse mundial, eu sempre falo isso nas transmissões também, quando tem Jogos Olímpicos, como teve no Brasil, Pan-Americana, a gente teve, vai ser agora e vai ser em Paris. Você não consegue ingresso para a ginástica, porque é a modalidade que acaba muito rápido, assim, é uma coisa de maluco o quão rápido acabam os ingressos. Eu tentei. Ele tentou. Eu tentei para tudo. Ele chegou um dia lá no trabalho revoltado. Porra, conseguiu comprar porra nenhuma de ginástica, esse cara compraram tudo, não sabe, não conhece ninguém, não compraram no meu lugar. Falei, irmão, aceita, todo mundo quer ver, se não é só você. É, ainda bem, né? E não vem pedir ingresso, não, tá? Não, mas assim... Já começou... Não, não vou... Mas eu tenho? Tem? Não sei. Ah, duvido. Não tem, pô. Não mexe com o meu coração, Rebeca. Não, não, não. Não brinca com ele, não. Não brinca com ele, não. Ah, já comecei a suar, até. Porque, pô, Paris... Não, não. Pô, é uma... Quanto para a relação com a Olimpíada, assim, de criança? Era uma coisa que você parava para assistir? Ou você nem... Ou você assistia meio que distante? Ou seja, é que com muito jovem eu já estava no esporte, mas eu assistia com esse sonho já. Eu sempre tive essa vontade de ser uma ginasta olímpica e tal, mas quando eu subi de nível mesmo com a Kelly, com o Chico, que eram meus treinadores da época, e eles falaram, você tem capacidade, possibilidade de estar em tal Olimpíada que na época era 2016. Quantos anos você tinha quando falaram isso para você? Acho que uns 11, 12. Porque era toda a nossa equipezinha. Porque eles contam por idade, né? Você tem uma idade que você pode começar a competir. Então eles pegaram todas aquelas atletas lá em Guarulhos, que tinham aquela idade, que eles acreditavam que tinham possibilidade de chegar e ir para uma Olimpíada e tal, e foram preparando a gente ali. Só que a gente era muito pequeno. Eu comecei na ginástica de 4 para 5 anos. Então eu ainda não entendia, né? Eu estava lá, estava brincando, me divertindo. Mas quando eu saí de casa, eu já saí de casa com esse entendimento, que eu mudaria a minha vida, poderia mudar a vida da minha família, com o objetivo de crescer dentro desse esporte e tudo mais. E aí o buraco ficou mais embaixo, né? E as coisas ficaram mais sérias. Mas é isso, assim, eu era bem nova e a gente treinou bastante e a gente ficou muito, muito feliz quando eu consegui ir para a Olimpíada de 2016, porque eu tinha operado no ano anterior e tinha a possibilidade de eu não estar presente por causa do tempo de recuperação que precisava do joelho e tal. Mas deu tudo certo, eu estava lá e eu... Ai, gente, é muito bom. A Olimpíada é um supra-sumo. É uma coisa, assim, impressionante. Tem a questão da viola olímpica. É diferente. Tudo é diferente, né? É. E o de 2016 e 2020 foi muito diferente por conta da pandemia, né? Em 2016 a gente andou, passeou, conversava com todo mundo e tudo mais. E lá em Tóquio você não podia ter contato com outras pessoas por mais de 10, 15 minutos, sei lá, ou menos. Mas era alguma coisa assim. Tipo protocolo, assim. É, por conta... Para você não passar a Covid, né? E tal, não sei o que. Então eu não conversei muito com as pessoas lá. Quando a gente chegava no refeitório, você tinha sido medalhista, assim, aí o pessoal chegava. Ai, todo mundo batia palma, mas não podia te abraçar, sabe? Nossa, é uma coisa... Tem que ficar... Mas foi sensacional. As duas experiências, apesar de ter sido muito diferentes umas das outras, foram incríveis. Porque uma vez eu conversando com a Jaque, campeã olímpica, primeira medalha de ouro do Brasil, em 96, Atlanta, ela fez dupla com a Sandra Pires. Aí ela falou, olha só, você não vai para a cerimônia de abertura. Ela falou assim, como é que eu não vou? Minha primeira olimpíada. Falei assim, eu já fui, a gente te cansa, eu quero ganhar medalha. E sabe, ficou aquele confronto, tá falando de uma dupla. Olha como é que é a cabeça e deu tudo certo. O Brasil fez uma final, ganhou medalha de ouro de prato, primeira... Mas é uma coisa que você tem que também tentar balancear, né? A parte do sonho de você viver aquilo ali e, ao mesmo tempo, se preservar. Porque você tem o seu grande objetivo, né? Tem gente que vai com objetivo, tem gente que vai sem. Também é uma coisa que... Não. Você vai criticar, cara? Não, estou dizendo isso, mas é verdade. Mas não é verdade, tem gente que vai para competir. Tem gente que vai para ganhar. Tem gente que vai para ganhar. Tem essa diferença. Ela não precisa opinar sobre isso, porque ela é muito profissional. Mas ela sabe que tem. Deixou ela sem graça. Eu não sei. Ela vai para ganhar. Exatamente. Se os outros vão para competir, é problema dos outros. Tem que ir com o sangue no sai, gente. Tem olhada assim? Tem encarada? Ou não tem? Encarada assim? Da minha parte não. Eu estou sempre assim. Ela é, pô. Ela é uma querida. Ela não é igual a você, não. Fica olhando para os outros. E aí, meu irmão, qual foi? Não é assim, não, cara. Qual foi? Pô, está maluco? Eu não consigo nem bancar isso, né? Assim, nem nos pôr. Então, assim, não. Deixa eu te perguntar. Tatuagem. Qual que você tem? Eu tenho essa. Dos Aos Olímpicos. Eu tenho essa daqui, que é I Am e a Flávia tem With You, que eu estou com você. Eu tenho uma rosa aqui, que o nome da minha mãe é rosa. Eu tenho family. E eu tenho um coração aqui também. E eu vou fazer outra bem aqui. Que é o quê? E mais alguma coisa na cabeça? E eu quero fazer uma borboleta no pé, porque nesse mundial, posou uma borboleta no meu tênis e a mesma borboleta posou no casaco da Flávia. Tô louco. E a gente... Meu Deus! Aqui, ó, rodeando, protegendo, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. E a gente vai estar com a borboleta. Entendi. Deixa eu ver a tua mão. Tá cheio de creme, porque eu tava... Isso aqui é o quê? É calo. Isso aqui? É calo também. Dói? Não mais. Porque a galera olha pra você e fala assim, pô, perfeita, maravilhosa, medalhista, incrível. Mas a galera te vê ali no topo do pódio. Sim. Mas não vê o teu corre aqui? Que é uma pauleira, correria. Sim. Já não dói mais? Não, só de vez em quando. Quando a gente tem muita paralela, a mão ficar ardendo, assim... Aí a gente tenta dar uma chorada, Chico, a mão tá ardendo aí e fala... Tem que fazer. Quando você reclama, minha mão tá doendo. Vira de costas, né? Tem que fazer. Entendi. Tem que treinar. Entendi. Vai melhorar. Vai melhorar. Entendi. Uma hora melhora. Uma hora melhora. Mas não chegou a melhorar. Não, não. Hoje em dia é muito melhor. Entendi. Tem mais certo. Mas, por exemplo, tu fica com o calo... Por exemplo, esse calo agora. Quando é que esse calo vai sair na moral, assim? A Vera? Quando parar de treinar. Não, quando parar de treinar. É... Quando eu precisei parar das minhas... Ai, desculpa. Das minhas cirurgias, aí vai voltando no normal. Não, mas você não vai parar de treinar agora? Agora, só depois de Paris. É, só... Nem depois de Paris. Não, não. No Natal, tu vai estar lá na moral. No Natal. Não, o calo ainda vai estar aqui. Não some assim, não. Uma semaninha. Não tem jeito. Que uma semana, não, gente. Não, uma semana que você vai parar, talvez. No Natal, é o que eu estou dizendo. Não vai sair. Quanto tempo? Quanto tempo passar? 24, 25 meses. 26, a gente já está aqui treinando de novo. 26 de treino? 27, 28. Que isso, cara. 29, treina. E 30 também, eu acho. Que isso, cara. Tem 31? Dezembro de treino, né? Tem. Não, não é possível. 31 vai estar estourando fogo na rua, tu não vai estar... Não, calma. Aí 30 a gente treina. Aí 31 não treina, dia 1 e volta no dia 2. Ah, na vida dele é atleta, casinha. Só depois de Paris. É, só depois de Paris. Rebeca, você falou da medalha com a Flávia. Eu queria que você comentasse, assim, do quanto foi especial você ter vivido dois momentos históricos para o esporte brasileiro. Subir no pódio com todas as meninas, por equipes. Vamos reagir? Temos as imagens aqui? Me dá imagens. Me dá imagens. Cara, estou impressionado com a informação do Calo. Estou revoltado. Não, Casimiro. Demora muito para sair. Meses. A gente tem aqui dois momentos. A gente vai fazer o nosso react junto com o Medley. E, ó, eu vou dar o play porque isso aqui é... E aí a gente já vai para... Vamos com você. Estou fazendo um replay com a minha voz. Vamos, pessoal. Vamos embora, Rebeca. Você já viu isso várias vezes? Já, né? 14, 750 euros! E aí, essa imagem é maravilhosa, né? Vocês duas no pódio. Eu fiquei até arrepiada, gente. Para ela, que coisa mais linda. Valeu, Flavio. Aprocomizo nele. Mas isso aí, foi merecido. Rebeca Andrade com a medalha de prata no solo. Muito bonita também, essa imagem aí. Cadê o print? Print, 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 print. Isso. Ah, que legal. Você viu o que a Bios fez? O quê? Estavam conversando na resenha. Ela pegou, tirou uma coroa imaginária da cabeça dela. E colocou na cabeça da Rebeca, tá? Que momento, hein? Nossa, muito maneiro. Tá maluco. A gente, assim, com o Medley, ficasse alta performance, andam juntos, né? A gente viu esse react junto com o Medley. Eu queria que você passasse um pouquinho por esses momentos todos. Esse pódio é diferente. Você tá ali sozinha, é diferente. Você não carrega nunca a bandeira sozinha. Você tem sempre um time com você. Com certeza. Que tá te acompanhando e tá, enfim, no treino, nas competições. Mas quando você sobe no pódio, a foto que fica é sua. Foi diferente nesse Mundial, né? Nossa! Foi, foi muito bom. Era uma medalha que a gente esperava há muito tempo, essa da equipe. E a gente sabia de toda a nossa capacidade, de todo o potencial que a gente tinha. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também, né? E é o que a gente tava conversando aqui. A parte do nervosismo, ansiedade, isso às vezes pode atrapalhar. Mas a gente conseguiu sair super bem na competição e deu tudo certo. Aí as meninas choraram. E eu fiquei, meu Deus, tá acontecendo! Depois que eu saltei, ainda fiquei assim, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. E aí deu tudo certo. Nossa, foi muito bom. Muito, muito, muito legal. Foi quem que é a mais chorona lá? A galera. A gente. É, eu sei, você não é muito fácil. E aí vocês vão junto ou você consegue segurar? Quem que vai junto, chorando junto? Quem que segurou mais? Ai, eu falei pra elas, gente, não chora agora não, vocês vão ficar feia na foto. Vai ter muita foto pra tirar, não chora agora não. Eu falei, chora no hotel, assim, no chuveiro. Água quentinha, de felicidade, não sei o quê. Porque, ai, tem que ficar bonita. E como é que foi, então, esse, não sei se você tava numa van, não sei, como é que foi essa volta pro hotel, então, vocês, depois da medalha? Eu votei separado delas porque eu precisei fazer doping, mas eu acho que elas deviam estar na maior animação, né? Todo mundo conversando e vendo as postagens, ligando pras famílias. Tem que fazer o doping. Tem que fazer o doping. É sorteio? Não, na verdade, eu acho que eu votei com elas, quem fez o doping no dia da equipe foi a Fla. Meu nome, lembro. Tá vendo? Mas eu tava muito feliz. Eu já tenho certeza. Entendi. Mas eu acho que foi a Fla. Mas é sorteio o doping? É sorteio. Entendi. E quem faz, qualquer esporte isso, fica revoltado. Quando é em competição até que não. O ruim é quando eles aparecem do lado, na sua casa ou aqui no ginásio. Porque tem vezes que eles aparecem muito cedo. Eu acordo... Tipo assim, que tu tá aqui de bobeira treinando e chega a galera. E aí? Vamos embora, fazer. Mas você tem que estar sempre falando onde você tá, pra onde você vai, viajar. Tem sempre que falar. O tal do passaporte, negócio é selvagem. Mas tem que falar que se você não fala, você tem uma porção e você pode ser punido do esporte ou alguma coisa assim. Ficar tempo sem treinar. Tipo assim, pode, tu tá aqui agora conversando com a gente, falando uma bobagem aqui comigo. Aí chega o cara que fala assim, foi rapidinho. Vamos fazer o teste? Pode, porque ainda tá no horário do meu treino. Que isso, cara? E se ela falar, por exemplo, vamos viajar, Casimiro? Vamos embora viajar, Rebeca? Ela tem que avisar lá. Tem que você botar lá no aplicativo. Natal, ó, vou passar Natal com a minha família. Comi rabanada. Não, tem tipo um aplicativo que você coloca a sua localização e um horário. Você estipou no horário que eles possam estar lá na sua casa pra fazer o exame em você. Aí eles aparecem nesse horário. Mas às vezes eles aparecem fora do horário. Mas eles precisam sempre ter a sua localização. Que isso, rapaz. É, Casimiro. Os caras fofoqueiam. É. É, quase dá um medo. Ó, quando alguém, de repente, escutar um... É a galera do Panamá que tá fazendo treinamento aqui ao fundo, ó lá. Esse barulho aí é a galera do Panamá fazendo treinamento. Eu quase caí aqui, tá? Só por aí. A gente... É de Jerem, irmão. A parte é muito dura, a parte é muito mole. Pô, eu fui abaixo aqui. Isso é ridículo. Tá bem que não tava gravando. Aquela imagem da coroa, tá? Eu acho que ela pode permitir diversas interpretações. Mais do que eu falar qual foi... Só tem uma interpretação, irmão. Não. Rainha. Ó, coroada. Passou o legado. Número um. Number one. Acabou. Ok. Qual foi a sua interpretação desse momento? Não, é porque a gente tava conversando lá atrás. E ela perguntou, ah, você vai continuar depois de Paris e tal? Daí eu falei, ah, eu não sei. Vai depender muito do que o meu corpo... Da necessidade do meu corpo, da minha cabeça também, né? E tal. Aí a Flávia falou a mesma coisa. Eu perguntei, e você? De ela, ah, não. Pra mim, acabou. Tô muito cansada. Tô muito feliz de estar aqui, de vivenciar isso mais uma vez e tal. Pra mim é muito importante. Mas eu já tô cansada. E eu falei assim, não, a gente precisa de você. Eu falei pra ela. Aí ela, não. Aí ela pegou a coroa e fez assim, passando. Você viu os bastidores? É ela agora, gente. É ela. Aí eu falei pra ela, não faz isso, não. Aí, por isso que eu tava assim, hum, hum. Aí, mas é, como é que foi isso? Maneiro, foi maneiro demais. Porque isso, assim, eu interpretando o seguinte, pô, é uma pressão danada, né? Eu não sei se tem mais pressão e por isso que eu fiquei pensando nisso. Olhando e falo assim, pô, a Simone Ball já meteu a pressão ainda mais, ainda maior pra cima da Rebeca daqui pra frente. Mas foi uma coisa muito genuína, né? Muito legal, né? É, eu acho que foi um gesto de carinho mesmo. Porque a gente, eu me espelho muito nela também. E pode ser que ela sinta alguma coisa desse tipo também, sabe? De olhar a minha ginástica e ver, nossa, ela também tem essa capacidade. Então foi uma coisa mais, como você falou, genuína mesmo, sabe? E isso é muito legal. Nos bastidores agora a gente entende exatamente qual foi o momento, como aconteceu. Casé, você quer ver medalha? Ah. Ou você, pode fazer pergunta. Eu vi, eu vi só um detalhe. Ela veio, eu vi os tempos. Ela veio carregada de medalhas aqui. Os tempos. Os tempos do normal. É, vamos dar uma olhadinha nas medalhas. Podemos? Segura aí, cara. Calma aí, cara. Não, só... Olha aí, Casimira. É que minha mão tá cheia de creme, gente. Então eu segura aqui, ó. Olha só. E aí, Casé? O que que você... Ah, maluco. Cinco medalhas. E aqui atrás, né? Isso, no mesmo campeonato mundial. Quantas medalhas você tem? Nove. No total. Não, no total. Tudo que tu guarda na tua vida. Tu guarda tudo? Óbvio. Sim, fica lá na minha mãe. Mas tu não faz ideia de quanto tu tem? Não. Nunca parei pra contar. Nunca? Nunca. Mas você guarda... Lá na sua mãe tem tudo, tipo, um santuáriozinho, assim, um... Um lugar, assim, separado, destacado, guardando tudo, recorte. Ah, ela coloca mesmo. Tua mãe guarda o primeiro recorte de jornal, essas coisas, ou não? Não, acho que minha mãe não. Mas eu tenho as minhas tias e pessoas que me acompanharam desde criança que sim. Mas minha mãe deixa o troféu na sala. Aí você entra no quarto dela, tem troféu meu no quarto. Aí você entra, você anda no corredor, tem coisa minha no corredor. Aí tem o quadro, aí tem não sei o que. É muito legal. É, eu tô muito orgulhoso. É individual geral, é trave, é barra. O que você quer, Casimiro? É que é seu cérebro de medalha. É, é solo. É. É aí que continue. Exatamente. E que continue. E pelo número de competições que você vai disputar em Paris, a gente pode projetar, por que não? O que você projeta pra você não é o que... Eu projeto as melhores coisas do mundo pra ela. Entendi. Tá bom. Entendeu? É, então sim. Mas eu... Não começo a botar pressão não. Não tô botando pressão. Eu penso assim que, eventualmente, a gente pode estar falando, em algum momento, da maior medalhista brasileira, de todos os tempos. Como é que isso chega aos seus ouvidos, assim? De boa. Gostei. Iniciou. Não, mas é verdade. Eu acho que o resultado é consequência do que eu faço aqui dentro, sabe? Claro que tem os outros fatores do nervosismo, ansiedade, pressão, etc e tal. Mas é aquilo. Eu vou chegar na competição pra fazer o meu melhor e o que tiver que ser, vai ser, sabe? E falar rapidinho dos Jogos Pan-Americanos também, porque tem nessa construção, tem mais uma competição. Então, você chegou a disputar o Pan-Americano? Não conseguiu, né? Vai ser a primeira vez, né? Minha primeira vez. Minha primeira vez. Eu tô muito animada. Nossa, muito, muito, muito. Porque as meninas falaram super bem. Elas já foram outras vezes, né? E... Nossa, tô muito ansiosa. Tipo assim, a gente falou... E eu sou embaixadora também, né, gente? É isso aí, embaixadora do PAN. E eu sou embaixadora também, então... A gente falou da expectativa e dos outros criarem a expectativa pra você de ter essa cobrança também de... Ah, agora vai dar tudo. Imagina que você devolvia às vezes pessoas mais sem emoção. Fala, fala. E tipo assim, quero ganhar todas, como se fosse, né, eu tomar um café da manhã. Fala e o ouro. Exatamente. Exatamente. Isso é a coisa que eu não sei a melhor condição, né? Mas eu não lembro. Existe internamente essa cobrança no sentido de... Pô, se ganhar X tá legal, se ganhar Y é absurdo, se... Tem isso, assim, de tipo, número de medalhas, colocação... Se eu tenho isso comigo? É. Não. A equipe tem alguma... Obviamente que tem... Todo mundo trabalha com metas. E todo mundo sabe que, pô, se ganhar a medalha de ouro, nossa, surreal, incrível. Se ganhar de prata, surreal, incrível. Se ganhar de bronze, surreal, incrível. Mas não tem isso de... Pô, no mínimo, vamos ter que sair de lá do PAN com X medalhas. Não tem isso... Isso não é verbalizado. Não, porque eu acho que isso traz uma ansiedade desnecessária pra gente, sabe? Todo mundo sabe o que tem que fazer, o que precisa fazer quando tá lá dentro. Pra que a gente tenha todas as possibilidades possíveis dentro da competição. Mas a gente só vai saber depois o que acontecer. Então não adianta falar, ah, vocês têm que sair de lá com 10 medalhas se... Se a gente não competir bem ou, sei lá, se é alguma coisa errada. Leve. É. Entendi. A gente precisa chegar lá tranquila pra fazer a nossa parte. Assim, como foi agora no Mundial. Foi um dos mundiais que a gente tava, tipo, mais... A equipe toda tava unida ali, junto. Todo mundo sabendo do mesmo objetivo, entendendo toda a nossa capacidade, tudo que a gente poderia fazer ali. E foi fluindo, sabe? Kaze, se cravar o que tá planejado pra cravar no exercício é a medalha. A verdade é essa. Já vai começar? Não! Eu tô dizendo que é isso. Na cabeça é de todo mundo. Ó, é... Vamos... Meu braço tá pesado, eu preciso devolver as medalhas. Aqui, ó. Eu vi que você tava ali toda hora com o braço ligado. E o pescoço, como é que fica? De tanta foto que tu tira com essa medalha? Tô escondendo, gente. Brincadeira, brincadeira. Vamos, Rebeca. Obrigadinha. Segura que é seu, né? Obrigadinha. Rebeca, assim, eu fico muito feliz, muito feliz em ver o quanto que você é já uma gigante e o quanto que você representa muito pro nosso esporte. E ter conversado com você me dá certeza de que tudo foi construído da maneira certa, que nada veio por acaso e que a gente tem muita sorte de tê-la como uma atleta brasileira, como uma representante do nosso país, que precisa tanto de pessoas assim como você, que não é só pela vitória, é pela pessoa, é pela maneira como você se comporta e como você sabe o papel que você exerce dentro da nossa sociedade. Parabéns e obrigado, né, Cazé, por aceitar bater o papo com a gente aqui, né? Foi muito maneiro, cara, de verdade. A gente brinca, 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 mas a gente fica muito honrado de verdade de estar aqui conversando contigo, de entender também esse lado humano, né? Porque as pessoas só vêm o pódio, né? Foi o que eu falei, mas a tua correria aqui, a tua vida, né? A tua história, porque você é uma vencedora a partir do momento que você saiu de casa, com a idade que você saiu, acho que você tem essa noção, mas a galera às vezes não conhece esse lado, né? E, cara, parabéns, de verdade. Você é um orgulho pra gente, pro povo brasileiro mesmo, de verdade. Muito maneiro. Obrigada, foi uma honra estar aqui falando com vocês e representar tantas coisas e trazer tanto orgulho pro nosso país. É muito bom, eu tô feliz demais. E eu tenho um presentinho pra vocês. Boa, aí sim, vem, 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 vem. Que dele, que dele? Vem, vem comigo. E a medalha, ela vai dar um presente, é porque ela tá repetida, né? Repetida igual a figurinha, né? É, exatamente. Aí troca, né? Não, eu pego outro álbum. Aí, ó, não tem jeito, Cazimiro. Cazimiro, ó, obrigado pra, obrigado, ó, Medley também, tá com a gente no Panamericano. Fiquei aqui em cima do microfone. Isso, vai tá com, isso, boa. Vai tá com a gente no Panamericano, tá? É, pô, muito feliz. Tá com a Rebeca e a gente vai tá na torcida no Panamericano e acompanhando toda a trajetória da ginástica, a gente tem transmitido todos os eventos da ginástica, os eventos de esporte mundial na Cazé TV. Demos sorte, eu acho, né? Que a gente, nesse primeiro mundial que a gente transmitiu, já veio logo essa medalha por equipe, veio a dobradinha no pódio. E que seja assim no Pan, sem pressão, com alegria, com esse sorriso que contagia muita gente. Obrigado. De nada, obrigado a vocês. Valeu, galera. Valeu, galera.